O artista, ele tem que ter culhão, ele não pode ser um cara ignorante ao ponto de não ouvir aquela música só porque ela é de uma vertente que ele não gosta, entendeu? Porque sempre temos algo a aprender, né? Tudo tem uma missão aqui, né? Então, ele é uma pessoa que ele escuta vários tipos de músicas e eu tô sempre ali, trabalhando isso com ele. E ele tem gravado bastante, vamos falar assim, ele fez uma música de cada escola. Ele fez uma romântica, ele fez uma mais puxada pro Boom Bap, uma pro Trap e vem construindo um portfóliozinho dele assim. E aí a gente tá com esse trabalho de mostrar mais o trabalho audiovisual. Agora a gente tá com uma porceria muito boa também de Chroma Key, né? E vai começar a fazer esse tipo de trabalho. E aí a gente tem essa intenção de começar a captar mais pessoas, mais artistas aqui na cidade pra tá trabalhando também, sonhando também. Não, e só uma dendinha aqui que o Totem me falou uma frase sempre que me marca muito na minha cabeça é que tipo... Tá, você viveu muito, você é o Kadosh, tem história, ok. Mas, meu parceiro, nada que trouxe você aqui vai te fazer chegar para o próximo nível. E eu acho isso muito forte, muito impactante. E é realmente isso que foi o Totem na minha vida. Era o Kadosh da Narco, tocando de graça, pagando pra tocar, quebrando as coisas e pá. E aí eu sempre tive o negativo, pô, eu quero ser profissional, cara. Eu quero jogar profissionalmente, eu quero sair do amador, do time de Varza, sabe? E foi onde que eu fui atrás dele pedindo exatamente isso. Eu falei assim, Totem, eu quero ser profissional em todos os pontos. E tipo, tô aqui trocando ideia com você, tomar... Eu sei que eu sou falho pra caramba e falo um tanto de besteira e tal. Todo mundo é falho. Mas tô tentando ser o mais profissional que eu consigo aqui. E aí eu vim aqui e fui pôr uma roupa, eu tô tentando ser o mais profissional na minha roupa, no meu cabelo, no meu clipe. Pra mim conseguir realmente chegar num próximo nível, pra, igual ele falou, abrir porta pros meus amigos MCs daqui. Pra eles verem que dá certo também. Não é só o povo da cidade grande que consegue viver do sonho que ele tem, sabe? E eu cobro muito isso dele. Eu cobro muito isso dele. Às vezes, a gente tem essa visão de que roupa, o que você mostra ali não quer dizer nada, né? Não vamos julgar pelo rótulo. Mas em termos de ser um artista, ele tem que ter uma visão de como ele tem que se portar, como ele tem que parecer, entendeu? E como que ele tem que ser, entendeu? Ele tem que descartar todas as possibilidades de trazer qualquer tipo de problema, estresse da vida dele pessoal, pros fãs, pra vida pública dele, entendeu? Então, de certa forma, ele tem que cuidar muito bem do visual, da imagem, porque ele é um exemplo. Tem muitas pessoas que estão ali e estão contando com ele pra elas continuarem sonhando. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então, de certa forma, pensar em todos os aspectos, mas eu não só falo pra ele como que às vezes tem que ser, mas como eu tento ensinar pra ele como ser e como fazer e no que fazer. Porque eu não quero... O meu trabalho, ele não é de uma forma, assim, que eu privatizo ou a pessoa tem uma dependência do meu suporte. Eu quero passar pra pessoa, pra ela cada vez mais se torne independente e tenha, principalmente, a visão do que ela quer. Porque se amanhã ele não faz comigo, ele pelo menos tem noção de como trabalhar e solicitar pro próximo. Então, dessa forma, eu sempre deixo um pouquinho em cada canto, vamos falar assim, né? Então, dessa forma, o artista, ele tem que se portar, ele tem que se ver como um artista, ele tem que se dar o valor. Você quer ser quem? Você pode ser hoje. Não precisa de você ficar adiando, procrastinando, amanhã eu vou ser. Não, você é agora. Se você colocar na sua mente, a mente já cria, né? Então, o artista, ele é isso. Ele é isso na hora de compor, né? Às vezes, ele compõe uma música, se ele compõe uma música com a realidade atual, talvez ele possa causar um impacto. Mas se ele conta, às vezes, um sonho que ele tem, ele pode mexer com o sonho de outras pessoas também, entendeu? Então, a gente mexe com os sonhos, né? A gente incentiva, a gente tá, vamos falar assim, nós estamos com um projeto com ele e com outros artistas também. Tem um funk de prata também, que a gente tem assessorado. E a gente tá contando também com o Daleste, igual ele citou mais cedo. O Otávio Barcelos, que cuida da parte de VFX. Porque a cena, na pandemia, gente, tá difícil demais pra todo mundo conseguir trabalhar e arrumar ali um contato, um trabalho, produzir um material legal. Porque, às vezes, vamos falar assim, com o baixo orçamento e a baixa procura, às vezes a pessoa tem que descer um pouco pra conseguir captar os clientes, que nem todo mundo tá com uma boa condição, correto? Mas a gente resolveu fazer um projeto diferente, a gente uniu, a gente teve, vamos falar assim, a humildade de soltar algumas questões, vamos falar assim, alguns serviços que a gente... Por exemplo, o Batata, ele é bom em tudo, né? Ele filma, ele edita... É o bichão. Ele é bom, né? Eu sempre fui muito motivado à edição de vídeo, entendeu? Então, a filmagem eu sempre apanhei. O Batata já me passou muita coisa e tal. Então, assim, eu tive essa humildade de compreender que eu não sou o profissional expert com a câmera na mão. Eu sou bom em estar por trás dela e contribuir com todas as visões e pontos diferentes, perspectiva, e na edição e execução. Dirigir o trem, né? Dirigir, sabe? Ter uma visão de, ó, a gente tá fazendo aqui um enquadramento, o que fica bom nesse enquadramento, né? Uma direção de fotografia, basicamente. Eu acho que é o gancho da hora, que, tipo assim, eu e o Totten, nós temos nosso lado diferente, temos nosso lado igual, só que no final nós somos muito parecidos, sabe? Claro que ele é mais profissional que eu, formado em publicidade, propaganda e tal. Só que nós dois somos muito sonhador, sabe? Ele ali na edição, eu ali na música. E aí foi o gancho que eu queria pegar, o da execução. Que, infelizmente, vocês não tão vendo nas câmeras ali, mas eu queria dar honra demais pra Dani. Que ela é maravilhosa, né? Minha amiga mais linda que eu tenho. Fala pra chegar aí, ué. Dizer que tá feia, ela não quer aparecer. Só que, olha... Muito obrigada. Tá ali trabalhando, tava trabalhando na empresa dela, que ela construiu de lingerie, tava atendendo. Saiu de lá do jeito que tava, tá aqui com o celular na mão, não para, marcando o pessoal pra mim. E, tipo, nos clipes é a mesma coisa. Eu e o Totten ali, brisando e ela ajudando a executar muito. Então, tipo, vocês são fodas. Verdade. Você tá muito bem assessorado aí. Tô. Porque o Totten aqui... Tô mesmo. Nem mereço, gente. Que visão. Eu fiquei surpreendido com a visão dele, com tudo. É, não pode dar um espaço pra nós. A gente conversa muito. Fala mais. É, o que é isso? Fiquei surpreendido. E você tem assessorado ele. Assim, em todos os sentidos, né?